E esse comportamento pós, né, é bastante importante a gente falar que a gente chegou numa cor mais amarela até o momento de começar a fazer o clareamento desde que o dente veio pra boca, desde que o dente natural surgiu, né, e essa, ele é gradativo, nosso dente ele nasce, não nasce amarelo e aos poucos a gente vai tendo contato com pigmento, contato com corante, e aquilo vai sendo depositado no dente, a gente quebra tudo aquilo ali, né, durante o clareamento, a gente acaba quebrando as partículas e depois, gradativamente, a gente vai tendo contato novamente com esses agentes que pigmentam, né, e vai sendo depositado os pigmentos ali em cima do dente, então, amarelar o dente pós clareamento, falando disso, né, o amarelar pós, ele vai ser, né, diretamente proporcional àquilo que tu tá ingerindo, né, se tu é um sommelier lá de vinho, cara, tu vai em seis meses, tu vai precisar, tu vai precisar fazer clareamento de novo, tu gosta de vinho, né, que eu acompanho ali, tu vai estar sempre tomando vinhozinho, então, o vinho ali, nossa, ele mancha muito os dentes, né, e eu digo pros meus pacientes, tem uma coisa muito importante também, né, cara, às vezes as pessoas evitam de fazer clareamento porque, ah, não quero deixar de tomar café, não quero deixar de tomar chimarrão, né, não quero deixar de tomar meu vinho, né, e vai acontecer, né, de ter resultado, não é por causa desses hábitos do café, de marrom, do vinho, que a gente não vai conseguir chegar numa cor mais clara, né, exatamente pelo fato que a gente depois, depois do clareamento vai ter aquele tempo gradual pra, né, pra amarelar, a gente vai ter que ter conscientizado de que, né, reduzindo, reduzindo o contato com pigmento, a gente vai demorar um pouquinho mais a precisar fazer clareamento novamente, né, fazer a manutenção da cor, né, mas não evita de chegar na cor, com certeza. Ah, isso é ótimo também, assim, pra quem tiver receio em relação a isso, né, então eu fiz o clareamento, eu só tenho duas opções, ou eu perco todo o investimento do clareamento, ou eu perco toda a minha vida. Sim. Todos os hábitos que eu tenho, quando na verdade é um exagero. É, logo depois de formado eu fiz clareamento da minha mãe, assim, foi muito nítido isso, sabe? Aham. Porque minha mãe, café preto de manhã e de tarde, todos os dias, não falha, né, religioso, e é fumante, então o cigarro, né, ele é um dos agentes que mais pigmenta os dentes, né, junto com o chimarrão também, os hábitos dela mostram que ela é uma paciente daqui a pouco que não teria resultado nenhum, se esse mito fosse verdade, né, tipo, não ia ter resultado nenhum, mas chegou numa cor muito branca pros dentes dela e aquela cor permaneceu, então ela vai ter um período ali, que ela vai ter que voltar a clarear, né, dependendo de como que vão ser controlados esses hábitos, né, até pouco tempo atrás a gente acreditava que não iria dar resultado, né, mas existem estudos já que comprovam que sim, dar resultado não interfere, não precisa, tem uma publicação minha falando sobre isso lá no Instagram, que não precisa mudar, não precisa mudar a tua vida pra ter os dentes claros e clareados. Vamos deixar o link da página do Natan aqui na descrição, então, pra ver essas postagens aí. Segue lá, segue lá, doutor Natan Moreira no Instagram. Maravilha. Cara, interessante demais isso, assim, tem bastante curiosidade que a gente tem... Sim, deixa eu te dar aqui antes que seja tarde, vamos. Claro, claro. Não vou abrir, né? Ah, pode crer, cara. Vou te dar um... Vamos... Um presentinho ali do estúdio. Divulgar, então, o Lanska, pô, satisfação. Deixa eu ver ao vivo aqui o que que é, senão é um... Tem uma escova nova pra ti aí. Ah, cara, eu vi umas postagens que tu fez mesmo uma vez quando eu disse a música. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti